Eu sou bom pra caralho no que eu faço E eu tenho certeza que pessoas se ofendem quando eu digo isso Porque no Brasil dizer que é bom, você é arrogante, você é prepotente Porque aqui no Brasil a gente vem de uma cultura religiosa que você tem que ser o que? Humilde Você tem que ficar de joelhos, você não pode dizer que você é bom Você tem só que agradecer E é uma cultura que torna o nosso país um país com muitos problemas comportamentais Quando você vai pra uma Europa, pros Estados Unidos, é uma cultura de que você é bom Diga que você é bom É uma cultura de crescimento, de avanço Eu sou bom pra caralho no que eu faço E eu tenho certeza que pessoas se ofendem quando eu digo isso Porque no Brasil dizer que é bom